Atenção, prepare o seu coração. Você vai se apaixonar, é pura emoção, o show vai começar, equalizando o PA esquerdo, equalizando o PA direito, unificando os PAs, prepare-se para o estrondo, porque tudo vai tremer, você sente sua adrenalina subir, na quintura da explosão do som. 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você nunca viu nada igual. Banda Explosão do Som, ao vivo. Explosão do Som, de volta ao passado. Volta atrás e me traz vida pro meu coração. Só você desperta em mim tanta emoção. Só na praia o verão surgiu, também lembrei que um dia aqui, tivemos bons momentos, caminhamos contra o vento, tudo que traz você. Lembrei de tudo que vivi, o amor que um dia eu senti, eu sempre te querendo, eu louca te amando, mas por que te perdi? Não posso suportar. Quero você aqui, de novo aqui, sol do meu verão. Quero você aqui, de novo aqui, sol do meu verão. Volta atrás e me traz vida pro meu coração. Só você desperta em mim tanta emoção. Só na praia o verão surgiu, também lembrei que um dia aqui, tivemos bons momentos, caminhamos contra o vento, tudo que traz você. Não posso suportar. Quero você aqui, de novo aqui, sol do meu verão. Quero você aqui, de novo aqui, sol do meu verão. Volta atrás e me traz vida pro meu coração. Só você desperta em mim tanta emoção. Só você desperta em mim tanta emoção Só você desperta em mim tanta emoção Só você desperta em mim tanta emoção Em seu horizonte encontro a paz Tem o fogo que me queima e me faz enlouquecer E o calor me deixa tão fugaz O guacete e o desejo animal de te querer Se eu tocar seu corpo quero mais E no êxtase me entrego as delícias do prazer E na camão é crítico total Como é bom fazer amor só com você Vem ver o sol e o infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Explosão No seu horizonte encontro a paz Tem o fogo que me queima e me faz enlouquecer Seu calor me deixa tão fugaz Logo acende o desejo animal de te querer Se eu tocar seu corpo quero mais E no êxtase me entrego as delícias do prazer E na camão é crítico total Como é bom fazer amor só com você Vem ver o sol e o infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Um abraço todo especial Um abraço todo especial para o Aerte De João Pérez e toda a galera de Araiosas Galera do Maranhão Um beijo todo especial Como é bom fazer amor só com você Vem ver o sol e o infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Vem ver o amor dentro dos olhos meus Toda a vontade de te possuir Essa loucura é a força da paixão Amar você dentro do coração Essa loucura é a força da paixão Esse é o Nenê da Cordeon Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ouvir essa canção, lembre de mim De tudo que passamos Os momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Sempre vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir esta canção, lembre de mim De tudo que passamos Os momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Salala, salalala, salalala Salala, salalala Salala, salalala Salala, salalala Salala Por que não conta? Me diz se tem outro alguém Por que apronta? Não vê que te quero bem Amor Explosão do som Puxa o fole, neném Se eu te amei Você me amou Por loucura o nosso amor Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Mas Não dá pra controlar Por que não conta? Me diz se tem outro alguém Por que apronta? Não vê que te quero bem Por que não conta? Me diz se tem outro alguém Por que apronta? Não vê que te quero bem Amor Se eu te amei Você me amou Por loucura o nosso amor Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não conta? Por que não conta? Me diz se tem outro alguém Por que apronta? Não vê que te quero bem Por que não conta? Me diz se tem outro alguém Por que apronta? Por que não conta? Não vê que te quero bem Amor Por que não conta? Por que não conta? Por que não conta? Amor Quero um por você Meu Deus é pra você Pra nunca esquecer Se você me ama Que eu levo a outra Atença a chama De amor e querer Foram os dois e não sumimos Testemunhas para quem? Nossos campos batinhos Suatinhos de prazer Amor, eleva a paz de mim o que quiser Me usa, me acusa pois o meu melhor prazer É ser tua mulher Amor, eleva a paz de mim o que quiser Me usa, me acusa pois o meu melhor prazer É ser tua fé Ar, refrigerações Alô, Rui Alô, Tia, guarda municipal de Pucambo Abração também de amigo do Tato Ombro do bolsão, zero bala, moral Alô, bichos Alô, Natália, alô, Natanzinho, abraço E uma estrela caliente o céu cruzar E uma chama no fogo me afinar Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos voltarem lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas voltam em cá no céu Eu sei o meu amor, eu e você As estrelas voltam em cá no céu Eu sei o meu amor, eu sei o meu amor, eu sei o meu amor, eu sei o meu amor Sonho de 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 amor Alô, Playboy, o Prefeitinho Alô, Leandro, Bruno, C.B., Eric Melton, Gennaro Bora, Verano, bora pro Jalba Eliud Foxson, mais melado que pico, robo J.J. Pagadão J.J. Pagadão Alô, Manos Piratas, de Rapa e o Arruda Eu sei lhe dar Sentar alcançando Nas ruas E deixe voltar meu sorriso Já não sei se tá sem nada Não vou falar A primeira vez no a passar Não parece ter fim Nesse sonho Tem você de novo aqui Às vezes eu sei que recomeçar Não é difícil É preciso se querer Intentar Intentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois Podemos mudar tudo isso Vem tentar mais uma vez, evitar, evitar, só mais uma vez Eu sei, evitar, não mudar a história, é começar Porque de novo o seu sorriso, só necessita isso aí não vai rolar A primeira vez não passa, não parece ter o fim Desse sonho foi você de novo aqui Às vezes eu sei que começar no edifício é preciso se querer Vem tentar, vem tentar, só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos lutar com isso Vem tentar mais uma vez, tentar, só mais uma vez Tem que ser agora, que vai ser pra sempre É verdade, não me esqueça, não se apague tudo assim Vem tentar descobrir tudo que um dia eu já senti Às vezes eu sei que começar no edifício é preciso se querer Vem tentar, vem tentar, só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos lutar com isso Vem tentar mais uma vez, tentar, vem tentar, só mais uma vez Vem tentar isso Te olhei, você nem se me amando ou não olha pra mim Te direi que também quero o teu amor Te olhei, você nem se me amando ou não olha pra mim Te direi que também quero o teu amor Só teu pai não me aquece desse grande tenso momento de dor Chega, me diz esse jeito que não dá direito por maldade a dor Minha estrelinha do céu, do céu, cheguei no meu coração Coração, ilumine o meu viver Viver, me tirei na escuridão Minha estrelinha do céu, do céu, cheguei no meu coração Ilumine o meu viver Viver, me tirei na escuridão 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 Minha estrelinha do céu, cheguei no meu coração Quero você por inteiro Só pra mim Nem amor, nem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu, teu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no teu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca e minha boca Você é teu violão Eu ando com seus pés Eu ando com seus pés Me dê a mão Você é teu violão Eu ando com seus pés Eu ando com seus pés Galera, fica arqueijo Tô aí Imagina, por leão esportando o som Pra ser especial pra socorrência E molhar espaço que é um concorrado Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Nos tem até João Batista Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo Com ela não me encabeia Tudo é limpeza Tudo está legal Com ela não tem medo A parte puro Ela é genial Gostar de uma maluquice Mas de garantice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu te peço que Bebe responsável Tô gamado nela Vou me casar com ela De novo Não tem explicação Vou fazer com ela Uma transação Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Eu quero saber por que De toda vez que o grafico Só recravou a explosão O senhor tá Bebe Tá Bebe responsável Mata um raio Mundo 10 Que está no aniversário Dia 2 Dia 12 Nesta aniversário Estou gamado nela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Vou fazer com ela Uma transação Estou gamado nela Bola maçarico Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Puxa o palo Eita Ou falsidade Bola maçarico Bola maçarico É Tartalho novo, hein, velho? Ah, ah É Tartalho, futebol agora Vai escutar E garotinha, garotinha, muito tempo De choro e de ouro, de poteiro sorriso Só pra quero, pra quero, pra quero Não consigo brigar contigo De paquero, de paquero, de paquero Eu não consigo brigar contigo Com a volta da vez, ela passa Não bateu por mim, quando eu tô com a casa Só quero que diga sim Vem a correndo, vem a mim Eu só quero que diga sim Vem a correndo, vem a mim Eu vou fazer promessa pra brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda Muito tempo, estou de olho Do teu sorriso De paquero, de paquero, de paquero E não consigo brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Do tempo, estou de olho Do teu sorriso De paquero, de paquero, de paquero E não consigo brigar contigo Com a volta da vez, ela passa Vou bater papo, eu não vou dar Por casa, eu só quero Que diga sim Venha correndo, vem a mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, vem a mim Eu vou fazer promessa pra brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Meu corpo me fascina, que o sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra brigar contigo Garotinha linda, garotinha linda Meu corpo me fascina, que o sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Má, 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 má Má, má, má Exploração Se você ainda quer morar comigo Vem depressa É cabeça de chibata Eu te lembro para onde eu estou embora Todo dia Vem viver Vem viver Se você ainda quer morar comigo Vem depressa É cabeça de chibata Eu te lembro para onde eu estou embora Todo dia Toda hora Agora eu sei Quero você 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 Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para o meu sol Bom dia Adoro você, te quero fazer Quando o senhor vira a bobeira, você vai Quando o senhor vem casando aí, porque é do meu bar E já Quando o senhor fora eu vou atrás De sabão de coro, mas igual demais Quando a vocês, todas bem O sabor não é reinar a ninguém Não é corpo Adoro o senhor do mundo Adoro o senhor do mundo Eita, porra, cia! Estou chupando-se! 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 Cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção, lembre de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim Xalalá 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 E o tempo passou Tô pensando sem te ver, você voltou Ficou a me olhar, mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E gravei outra canção que você gostava Sorrindo, você logo me abraçava Quase que chorei Esplazando o som Esplazando o som Esplazando o som Xalalá 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 Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção, lembre-se de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim Salala, salala, salala Alô, Rose!